Não, a gente chegou, acabou de chegar, na verdade, nossos amigos estão fazendo uma trilha, acabaram de ser a maior trilha que tem aqui disponível, a gente também vai fazer uns passeios hoje aqui, mas não tivemos nenhum problema com o fogo, está tudo muito lindo aqui e a gente quer aproveitar o dia hoje.